Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o pedido de demissão do ministro da Transparência. No intervalo de uma semana, caíram do ministério de Michel Temer dois personagens que jamais deveriam ter sido nomeados. Michel Temer enfiou dentro de sua equipe representantes do pedaço apodrecido do PMDB. E a coreografia da queda do ministro Fabiano Silveira, da Transparência, diz muito sobre a dificuldade de Michel Temer de atender a demanda da sociedade por uma limpeza na administração pública. Michel Temer passou toda segunda-feira imaginando que poderia manter no ministério que cuida da corrupção, do combate à corrupção, um ministro que foi apadrinhado por Renan Calheiros, investigado na Lava Jato. Esse ministro foi gravado dando orientações a Renan sobre como driblar a Lava Jato. E Michel Temer queria mantê-lo. Houve uma rebelião no ministério, houve uma repercussão muito negativa e o ministro, demitido pelos fatos, não pelo presidente da República, enviou uma carta ao Palácio do Planalto formalizando a sua saída. Antes de nomear uma outra pessoa para o Ministério da Transparência, Michel Temer deveria telefonar para Sérgio Machado, o delator do PMDB. O presidente deveria perguntar a Machado se o escolhido não foi gravado. Boa noite.